Hello meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Adriana Alfaro e hoje eu vou falar sobre todas as tendências do São Paulo Fashion Week N47 do verão 2020. Isso mesmo, você escutou certo daqui um ano. Bom, eu não sei se você está vendo meu vídeo já no verão 2020 ou agora quando vai ser lançado, mas é um vídeo que está babado. Vou falar todas as tendências quentes para você arrasar no look. Então vem comigo! Bom meus amores, vocês já sabem, quem me segue nas redes sociais aqui, Adriana Alfaro, já sabe que eu cubro o São Paulo Fashion Week já há 10 anos, há mais de 20 e poucas temporadas, 20 e poucas edições do São Paulo Fashion Week e nesse último eu tive o prazer de cobrir todos os desfiles. Então eu estive sentada ali em todos os desfiles. E eu consegui ver todas as tendências das marcas, o que vai rolar e tudo mais. Eu já tinha feito um vídeo que vai aparecer aqui ou aqui nos cards, fazendo previsões do que eu achava que ia rolar no São Paulo Fashion Week, quais iam ser as tendências e olha, eu tenho que falar que eu acertei todas, praticamente. Faltou só uma que eu não vi muito, mas eu sei que vai bombar no verão, mas eu não vi tanto nas passarelas, tá? Então assim, ó, tô afiada. Não, brincadeiras à parte, vamos começar falando das cores, que eu acho que é o que todo mundo sempre mais tem dúvida. Então as cores do verão 2020, elas estão super vibrantes. Eu vi muito o laranja e o vermelho, esses dois tons em diversas variações, desde o vermelhão vivo até o vermelho mais queimado e o laranja também, desde o laranja queimado até o laranjão, praticamente neon, eles vão estar super em alta no verão 2020. E é legal falar isso porque são tons que apesar de eles terem a cara do verão, né, porque são tons que lembram o sol, o calor, eles não têm sido tão usados, né? Então o laranja vai vir com tudo, pode apostar. E além dele, os nudes e tons terrosos, mas mais nudes mesmo, não tão escuros ou fechados, são nudes mais claros, mais pros blush colors e os tons terrosos também mais claros, tipo o areia, o nude bem clarinho, o bedzinho, o pérola. Então esses tons e esses blush colors que seriam já puxados mais um nude rosado, um nude mais pro coral, pro pêssego, também vão estar em alta. Eles são literalmente o nosso pretinho básico do verão 2019. Eu vi em muitas coleções e o legal disso é que o nude, ele fica perfeito em todos os tons de pele. É só você achar o seu nude e usar no verão que você vai estar na tendência. É uma cor super bonita, ela vai sempre te valorizar porque afinal é o tom da sua pele, então sempre vai te valorizar. E é legal você pensar nisso, por exemplo, se você tem um tom de pele mais quente, pega um nude que puxe pro pêssego, pro coral. Se você tem um tom de pele mais frio, um que puxe mais pro rosado, aquele rosado frio, sabe? Outra cor que eu vi muito foi o branco. Não teve um único desfile que não rolou branco na passarela. E o look, gente, todo branco mesmo, all white, acaba com essa ideia de que branco é look de ano novo, ó. Faz tempo que a gente já não fala mais disso, que mais ninguém tem essa concepção, porque afinal as coisas estão mudando tão rápido, a moda tá globalizada. E o branco, gente, no verão é a coisa mais linda. A diferença é que o branco agora, ele vai vir em peças de alfaiataria, em peças mais requintadas, estruturadas, e não tanto que a gente associa branco a renda, crochê, peças que tenham a ver com manufatura mesmo, assim, com trabalho manual. E no caso dessas coleções de agora, o branco tá vindo com uma pegada mais futurista, peças limpas, cortes minimalistas, um pouco de assimetria, mais uma assimetria na alfaiataria. Então tá super interessante eu postar no branco. E é claro que o neon, queridinho, já rolou no verão passado, no inverno com muita força, inverno de 2019, e ele vai voltar repaginado no verão de 2020. Qual é o tom de neon do verão de 2020? O verde. Verde neon, aquele verde limão bem colorido. Ele é o tom que mais vai ser usado, mas também o laranja neon e umas pitadas do rosa neon, continuam. Mas o verde, ele é unânime. Por quê? O verde combina muito bem com os tons que eu já falei, por exemplo, os tons de nude e os terrosos combinam super com o verde. O branco fica muito legal, porque o verde fica ressaltado no branco, então é uma combinação interessante. Também combina com o laranja, o verde não combina muito. E com o vermelho, usar com parcimônia. Só usar uma pitadinha do neon com o vermelho, que eu acho que são duas cores muito vibrantes juntas, sabe? Mas com o laranja ele fica legal, principalmente se for um laranja queimado, os terrosos, o branco. Então o neon vai continuar com tudo. A gente viu desde os estilos mais tradicionais, tipo o Lennie Meier, que faz uma moda praia, até o de Fabiana Milazzo, que é moda festa, teve vestido inteiro o neon. Patrícia Vieira também, ela faz aquele trabalho lindo em couro. Ela apresentou até, por exemplo, um look todo de oncinha neon, laranja neon na passarela. Então são looks bem diferentes, até nas marcas mais conservadoras. Então o neon fica de olho, porque vai continuar no verão. Então se você já quiser ir comprando na liquidação de agora, uma blusinha aqui, uma sainha ali, pode comprar e investir, que vai continuar usando. Agora vamos falar de estampa, que eu sei que depois de cor, estampa é a segunda coisa que vocês têm mais dúvida. Gente, o tie-dye, ele tá tentando emplacar já há muitas temporadas. No inverno, um pouquinho, mas agora no verão ele vai vir, porém repaginado. Gente, eu não vi tie-dye mesmo nas passarelas. Mas eu vi o ombre, as cores assim, meio lavadas, que entram umas nas outras, como se fosse uma aquarela. Lene Niemeyer fez isso. Reinaldo Lourenço também apresentou esse tipo de estampa. A própria Fabiana Milazzo. E eu vi uma tendência no Projeto Estufa, muitas peças marmorizadas. E esse marmorizado, gente, não só no branco e preto, ou no cinza e branco, nos tons clássicos de mármore. Mas eu vi no rosé, eu vi também no roxo com o rosa, com o pink. Então as cores mesmo, porém com essa padronagem meio diferente, marmorizada, tá super em alta. Pode apostar. E isso já vai puxando pra estampa artese, que é aquela estampa mais abstrata, que ela lembra pinturas, lembra aquarela, lembra os quadros, né. Então esse tipo de estampa vai estar muito em alta. Eu acho totalmente sofisticado. É muito chique. Você pode apostar nos vestidos, nas saias, nas blusas, com a estampa que vai estar muito em alta. É bonito. Tem a cara do verão. Tem uma cara de leveza. E é uma estampa que ela tem movimento na sua estampa, na cor. Então fica muito bonito, principalmente em tecidos fluidos. Outra estampa que vai continuar é a de lenço. No inverno ela foi muito forte, mas no verão ela volta com uma cara mais navy, uma cara mais puxando mesmo pra esse artese, sabe. Essa estampa meio de quadro e tal. Mas ela vai continuar. E é engraçado falar disso, porque verão a gente sempre tem essa coisa do trabalho manual. Mas nesse verão ele tá com uma cara diferente. Então a gente vai ter muito tricô e crochê. E também o netting, que é como se fossem redes. Por exemplo, o apartamento 03, ele fez saias como se fossem redes mesmo. Trançadas ali, ou com o próprio tecido, ou com franjas. Então é um trabalho super bonito. Tem também as telas que tem essa ideia de rede. E a gente já viu muito no esporte wear esse tipo de tela, né. Por exemplo, as blusas pretas teladas. É muito característico do esporte wear. Mas ele vai vir pras peças de alfaiataria, pra moda festas, pras peças mais sofisticadas e muito colorido. Então em tons diferentes, no branco. E vai estar sempre aliado à transparência. Então você vai pôr, por exemplo, um top neon, uma blusa de tela por cima. Então é muito interessante. Ou num blazer de alfaiataria com uma saia que termina em telas. É muito legal ver como tá tendo o desdobramento dessa tendência, né. Em inglês a gente chama de netting, que são as redes, né. Também vimos essa tendência em Bob Storm. Vimos na Leme. O Amir Slama trouxe esse netting muito forte pra sua moda praia. Lily Sartre trouxe os tricôs, os crochês. Então são coisas muito interessantes que estão vindo com uma cara bem mais sofisticada pra esse verão. Aliás, gente, deixa eu te explicar uma coisa. O que eu reparei é que a gente vai ter meio que dois estilos nesse verão. Um que é assim, bem sofisticado, mas focado nos trabalhos manuais, nessas estampas mais requintadas. E o esportivo. Sim, gente, o verão ele não vai ser mais jeans e croppers, jeans e camiseta, sainha curta, não. Ou ele vai ser bem elegante, diferente, alfaiataria e tal. Ou ele vai puxar pra esse lado esporte. Quando eu falo esporte, é outra tendência que a gente viu em todos os filhos, teve pelo menos uma pitada. Que é a questão do utilitário, ou seja, cintos bem utilitários com bolso, cinto com pochete já incluído, sabe assim, já tudo junto. Vamos ver muitos bolsos nas peças. A calça cargo é a calça do verão 2020. A calça cargo voltou com tudo. Em cores que vão desde o branco, o preto até o militar, o colorido, o neon. Então pode apostar também, que é muito interessante. E é legal que a gente viu esse esporte wear, por exemplo, em marcas, tipo a Mother Place, que ela nasceu nesse universo esporte, né? Mas também, por exemplo, a Glória Coelho, ela só fez peças baseadas nesse universo. Tanto que a coleção dela foi a Surf Culture. Ou seja, ela se inspirou no universo do surf, deu uma pitada de Game of Thrones e mais um pouquinho, né? Mas tem muitas peças assim. Então, tanto os tecidos, o uso do capuz, os recortes, o zíper bem aparente, a costura bem aparente. Por exemplo, o Beira foi uma coleção que eles fizeram só looks todos pretos, porém com detalhes interessantes. Então, o zíper ali a mostra, a costura a mostra. Então, são coisas que deixaram a coleção de looks todos escuros muito legais. Isso tem tudo a ver com esse universo utilitário, o universo esporte wear. E aí, junto com isso, vem também as Biker Shorts, que continuam muito fortes. A calça cargo, como eu já falei. As jaquetas, o corta-vento, a parca. Que são peças que a gente ainda vai ver no verão, mas com tecidos de verão, né? Tecidos mais suaves. A gente viu isso na Bob Store e em várias outras marcas. E aí, também, um pupurri aí de tudo vão ser as franjas. Porque as franjas, elas vêm do universo western, mas elas vão estar muito requentadas no nosso verão. Se no inverno a gente usou no casaco de camurça, nas saias, nas botas, mas de uma maneira mais ligada mesmo nesse universo cowboy e tudo mais, no verão elas são sofisticadas. Então, as franjas, elas saem direto do tecido. Então, por exemplo, franjas num tecido de seda, que elas completam a saia. Ou aplicações de franjas de canutilhos, bordados, né? Caindo canutilhos em franjas. Então, é esse tipo de franja que a gente vai ver no verão 2020. Gente, essas são as maiores tendências que eu observei. Claro que tem outras microtendências. E o São Paulo Fashion Week, é importante eu ressaltar, que agora não são todas as marcas que fazem verão 2020. Algumas marcas, elas escolheram apresentar o inverno 2019 mesmo. E como eu já tô falando, ó, faz tempo de tendência de inverno aqui, eu resolvi separar nesse vídeo somente as marcas que fizeram verão e tendências do verão 2020. Porque no vídeo passado eu fiz tudo junto, mesmo eu explicando no começo, muitas meninas falaram, nossa, mas como eu vou usar isso no verão ou no inverno? Então, não entenderam muito bem a proposta. Então, nesse vídeo eu separei só o verão 2020. E as tendências mais fortes, ou seja, as que eu vi na maior parte dos desfiles. Claro que tiveram algumas outras microtendências, que eu vi em um desfile ou outro, mas não dá pra gente tirar a maioria e falar que vai ser uma tendência forte, se eu vi só em alguns, né? Então eu separei as mais tops pra você arrasar no look. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, clica em gostei pra mim, se inscreve aqui no meu canal do YouTube pra saber tudo de moda, beleza, lifestyle e muito mais. Deixa aqui no comentário, ó, qual é a sua tendência preferida do verão, qual você vai apostar ou qual você já tem, já gosta, já usa. Me conta, que eu quero muito saber. Um beijão, até o próximo vídeo e tchau!